Esse instrumento é o saxofone. O saxofone foi desenvolvido por um belga chamado Adolf Sax em 1840 e o instrumento foi patenteado em 1846. Ele é basicamente inventado. Ele é composto de um corpo metálico, cônico. Nós temos o tudel, que une a boquilha ao corpo, e a campana, que é a projeção do saxofone, do som do saxofone. Basicamente, ele é feito de chaves. A diferença básica do saxofone é uma só. Ele é um instrumento de madeira, considerado da classe das madeiras. Por quê? Nós temos aqui a paleta na boquilha. É ela que produz o som. Aí a boquilha seria o que eu chamo de alma, de instrumento. Existem sete tipos de saxofone. Tem os mais graves e os mais agudos. Esse, por exemplo, é um saxofone tenor. Ele é médio grave. Aí temos o saxofone alto, que ele é médio agudo. O saxofone soprano, que ele é agudo. Além desse, nós temos também o barítono, que é um saxofone mais grave. Um contrabaixo e o baixo. E o sopranino, que é um mais agudo que esse aqui ainda. Desde 1930, ele começou a ficar mais forte lá nos Estados Unidos, né? Porque começaram a usar muito em jazz. No Brasil, a gente usa muito pra choro, né? Samba, bossa nova. Você toca muito saxofone também. Atualmente, ele tem sido usado muito pra tocar rock'n'roll, músicas pop, né? Soul, R&B, toca também. Só no heavy metal, que eu já só vi uma vez. Uma dica pra quem tá começando a querer aprender saxofone, é você comprar um saxofone de acordo com o seu biotipo, né? É um instrumento mais pesado, né? Então, ele pesa 8 quilos. Um alto pesa 6. Já o soprano pesa 3,5, né? A diferença que está é na execução do som. Então, o ar que você vai utilizar pra tocar o tenor é muito maior do que, por exemplo, no alto. O saxofone, ele tem um certo grau de dificuldade pra você tocar ele. Então, exige de você, pelo menos, uma dedicação diária, né? Você precisa desenvolver um jeito de tocar usando pouco ar. E pra você desenvolver esse jeito, não tem outro jeito a não ser você estudar muito. O saxofone, o saxofone, o saxofone.